Que domingo, pessoal! O Bitcoin saiu rolando aqui, ladeira abaixo, foi buscar a região dos 51.500 dólares aqui no gráfico da Bitstamp. Eu vou mostrar para vocês qual é a minha perspectiva e também estratégia para o Bitcoin e altcoins aqui agora no curto prazo. Então, vamos lá! Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui, então, o que está acontecendo com o Bitcoin, porque é incrível! Eu estava aqui domingo de manhã, acordei aqui, liguei o celular, comecei a pitar alguns alertas, acionou meus top loss do Bitcoin, várias altcoins também que estavam operando. Realmente um dump aqui, foi bem forte, pessoal. Então, é isso que eu quero falar para vocês aqui agora. Muita gente estava esperando isso aí, inclusive eu, ter um dump tão rápido. A gente foi buscar a região dos 51.500 dólares. Então, realmente incrível. Até porque aqui, se vocês olharem, o mercado de ações aqui está tudo normal, nada assim começou a cair. Simplesmente o Bitcoin que decidiu, alguma baleia aí decidiu fazer um dump do preço e daí isso leva todo um efeito de cascata, pessoal. Stop loss das pessoas. Leva outras baleias também a derrubar, porque, enfim, é só uma pessoa jogar o preço para baixo, outras começam também a shortar, enfim, a vender e com isso gera um efeito aqui realmente dominó. É basicamente isso que acontece. Então, aqui a gente vai buscar no meu gráfico, aqui a gente viu que essa região amarela, uma região importante do VPVI que eu mostrei para vocês. Então, essa região aqui que o Bitcoin foi buscar. Pessoal, o que eu estou cuidando aqui agora? Primeiro o seguinte, a gente rompeu esse canal e essa região aqui que simplesmente o Bitcoin ignorou essa linha de tendência aqui. Uma tendência branca que eu mostrei para vocês aqui no vídeo também, ele ignorou. Então, aqui agora que eu estou cuidando o seguinte, a gente rompeu esse padrão aqui, pessoal, esse padrão aqui do Rising Wedge, esse aqui é um padrão bem conhecido. Para esse tipo de padrão aqui, o alvo geralmente fica nessa região aqui do início do padrão, que seria essa região aqui, dos 43 mil dólares. Até porque aqui, pessoal, a gente tem aqui um topo e um fundo aqui nessa região. Então, essa região mais ou menos aqui dos 43 mil dólares é uma região importante, porque a gente formou esse padrão aqui. Então, na análise técnica, geralmente esse é o alvo para esse tipo de padrão aqui. Só que é um padrão bem mais longo, a gente está num gráfico diário aqui no meio de uma bull run. Então, enfim, pode ser que a gente não atinge esse alvo. Mas como é que a gente vai saber se a gente vai atingir esse alvo aqui ou não? Será que a gente vai continuar caindo com o preço ou a gente já caiu com o preço aqui e simplesmente vai voltar a subir? Essa é a pergunta que fica aqui agora. Então, para responder essa pergunta, pessoal, o que a gente tem que olhar aqui agora, na minha opinião, vamos puxar o gráfico aqui de uma hora para mostrar para vocês aqui que eu estou cuidando. Então, primeiro ponto, pessoal, aqui. Só um lembrete antes de fazer essa análise aqui e mostrar para vocês o seguinte. A gente teve quedas bem maiores, pessoal. Então, aqui a gente veio aqui agora puxar, só fazer uma medida para vocês. Desse topo aqui agora até esse fundo, a gente caiu cerca de 20%, quase 21%. A gente teve quedas aqui, por exemplo, essa queda que aconteceu em 20 de fevereiro. Começou com o Bitcoin, caiu aqui. A gente caiu dessa região aqui, caiu cerca de total, foi 26%. Então, pessoal, essas quedas aqui de 20%, 30%, até 40% estou esperando nesse bull run. Se vocês verem o gráfico de 2017, quando o preço saiu lá de 2.200 dólares do Bitcoin, até atingir 20 mil dólares, que ninguém esperava que isso aconteça, a gente teve várias correções de 40%. Teve duas, pelo menos, que eu me lembro que teve essas correções. Então, para mim aqui, correções de 20% a 40% está dentro do esperado, pessoal. Mesmo com toda a expectativa que o Bitcoin vai buscar os 100 mil dólares, tem muita baleia que acumula Bitcoin. Então, esse é um ponto importante para vocês ficarem atentos aqui. Por isso, pessoal, trabalhem com stop loss. Não façam alavancagem sem botar um stop loss ali, porque a chance de vocês serem liquidados é bem grande. A quantidade de liquidação que teve nesse evento aqui foi incrível. Para todo mundo que não botou stop loss, com certeza, deve ter se ferrado. Então, o que eu mais bato na tecla aqui nesse canal é para botar o stop loss. Eu quero proteger vocês para não sair operando de qualquer maneira sem botar o stop loss, porque a chance de vocês se ferrarem é bem grande. Então, pessoal, o que eu estou olhando aqui agora? Vou montar um gráfico de uma hora, para ficar um pouco mais claro para vocês. dessa queda toda de preço, o que eu estou cuidando aqui agora? Vou puxar uma retração, o Fibonacci, sempre fazer isso aí, que eu conselho vocês fazerem. Vou puxar a retração do topo até o fundo e agora ver o seguinte. A região que a gente está com dificuldade de romper aqui, de subir, é essa região aqui do 382. Esse é o primeiro nível que a gente teve uma resistência para o preço. Então, o que é interessante a gente conseguir aqui romper para o preço voltar a subir? O ideal seria fechar um candle acima da região de 0,618 aqui nessa região. Isso aqui confirma que o preço vai voltar a subir, a gente não vai formar aqui um dead cat bounce. Então, para mim, no gráfico de uma hora, se a gente fechar um candle aqui em cima dessa região, do 59.756, vou montar aqui 59.800 mais ou menos, fechar aqui o candle em cima dessa região, daí a gente está confirmando que não, isso aqui foi uma queda, a gente já fez o fundo e não vai cair mais, tá bom? Porque senão, pessoal, se a gente fazer isso aqui, se o preço começar a cair, caiu aqui agora, pegou esse fundo e for aqui buscar testar essa região mais ou menos e a gente não confirmar o candle aqui em cima, não confirmar esse rompimento dessa região aqui, a gente pode ver um fundo ainda mais embaixo, a gente pode ver uma queda ainda mais embaixo e para mim, pessoal, daí a gente poderia buscar aquela região dos 43 mil dólares, mas antes de tudo, a gente poderia também, pessoal, buscar essa região aqui, mudar para o gráfico de 4 horas, pode ser para a gente ver aqui de novo, esse nível aqui dos mais ou menos 47 mil dólares, isso aqui eu estou lendo também, tá bom? Então, fiquem atentos aqui agora para esse nível, esse nível aqui, primeiro nível, tá? Obviamente, o mais importante para você acompanhar aqui é essa retração aqui agora, tá? Ver se o preço vai voltar a subir aqui, romper essa região do 618, tá? Isso que eu gostaria de vocês ficarem de olho aí, tá bom? O que eu vou fazer aqui agora, tá, pessoal? Eu estou olhando essa região também aqui dos 58 mil, tá? Mais ou menos aqui nessa região, que a gente tem aqui resistências importantes para o preço, né? E aqui no VPDR também a gente tem um volume interessante, então, que seria a região de 0,5, tá? Então, nesse caso aqui eu estou pensando em, isso é um pouco mais, menos conservador, e entrar aqui, por exemplo, se o candle de uma hora fechar acima dessa região, tá? Dessa região aqui, daí eu vou pensar em entrar comprado aqui, tá, pessoal? Porque a gente tem, tá, se bem que o preço poderia que ainda, tá, ele poderia que ainda bater nesse canal e voltar a cair, tá? Então, isso é importante, mas para mim a gente tem uma resistência importante para o preço já romper, tá bom? Então, eu vou confirmar aqui mais ou menos a região dos 50, vou botar aqui 58 mil e 600, mais ou menos, o ideal é até o VPDR, vamos puxar o VPDR aqui, fica mais claro para vocês, ó. Essa região aqui, então, ó, né, seria até aqui, ó, pessoal, 58 mil e 900, que é, inclusive, a abertura do mês, tá? Então, a abertura do mês, que a gente teve mais resistência para o preço aqui, deixa eu só confirmar se foi a abertura do mês, acho que foi essa aqui mesmo, tá? O mês aqui abriu, em abril, foi aqui, ó, então, foi exatamente de abril mesmo, mais ou menos aqui, tá? Então, esse nível de 0,5 aqui, que eu vou estar acompanhando aqui agora, tá? Então, o preço tem que fechar um candle, fechar um candle acima dessa região aqui de 58 mil, 58 mil e 900, tá? Isso que eu vou acompanhar aqui agora, se a gente fizer isso aqui, né, a gente romper essa região, daí eu vou considerar aqui que essa queda parou, né, a gente vai poder voltar a subir com o preço, tá? Essa aqui é a minha opinião, tá? Obviamente, pessoal, é bom olhar esse padrão aqui também, tá? Porque a gente poderia fazer, a gente poderia fazer isso aqui também, ó, tá? A gente poderia ter essa queda, né, já teve a queda, na verdade, né? A gente teve essa queda aqui, a gente poderia, vou até mudar o desenho para ficar mais claro para vocês aqui, ó, a gente teve essa queda aqui, né? Agora, a gente poderia retestar essa linha, que está aqui, que inclusive, ó, está na região de 58 mil e 500, né? Então, a gente poderia retestar essa linha aqui e confirmar, opa, não vai romper para, não vai entrar de novo, e simplesmente o preço voltar a cair, tá bom? Então, isso que eu estou olhando aqui agora, tá? Acompanha aí essas linhas aqui, porque essa mesma linha que era um suporte, que agora ela pode virar uma resistência para o preço, tá? E está bem próximo aqui da região que eu falei para vocês, tá? A região dos 58 mil e 900, ó, pessoal, está bem lindo isso aqui, tá? Está mostrando vocês aqui, ó, a gente tem que romper essa região, que é a abertura do mês, o mês de abril, abril na região dos 58 mil e 900, eu comentei para vocês em outros vídeos também isso aqui, tá? Então, a gente tem que romper essa região que agora, na minha opinião, para a gente continuar subindo com o preço, senão, se a gente não romper, a gente bater aqui nessa região e voltar a cair, pessoal, para a minha venda, tá? E aí a gente pode buscar, pelo menos aqui no gráfico, tá? Vou voltar para o gráfico aqui do Bitcoin, pelo menos a gente pode buscar essa região aqui dos 47, tá? 47 mil dólares aqui, que a gente tem o VPDR, um suporte bom aqui para o preço, tem um volume bom aqui nessa região, tá? 47 mil dólares, tá? Mais tecnicamente falando, a gente teria aqui, tá? A gente teria nesse padrão aqui, a gente teria a região dos 43 mil dólares como um alvo, tá? Um possível alvo aqui para o preço, tá bom? Isso não quer dizer, pessoal, tá? Isso não quer dizer que a gente vai entrar num bear market, tá? Então, assim, fiquem atentos aí, tem o pessoal que está desesperado, acabou o bull market, o Bitcoin agora vai começar a cair. Pessoal, para mim aqui, o nível mais importante que vocês podem acompanhar, inclusive está confluente com esse nível dos 43, tá? Puxando aqui o gráfico semanal, tá? E puxem a média exponencial de 20 períodos, tá? Deixa eu puxar aqui e confirmar se é essa média mesmo que está nesse momento. Deixa eu puxar aqui e confirmar. Então, estou aqui na semana, só um momentinho. Então, aqui vou puxar o... Só quero, então, as médias móveis exponenciais. Esse aqui é o indicador que eu estou usando, tá? Médias móveis exponenciais. Puxar aqui, então, o de... A média de MA2, né? Então, essa aqui. Só para confirmar, é isso aqui mesmo, então. Então, a gente está com a média aqui agora, tá? Aqui o gráfico da Bitfinex, mas é bem parecido. A média exponencial aqui de 20 semanas, pessoal, está aqui agora exatamente na região dos 44 mil, tá? 44.200 dólares, tá bom? Então, essa média aqui é importante que eu comentei em vários vídeos aqui ao longo dessa Bull Run, que o Bitcoin costuma retestar a média exponencial, né? A média móvel exponencial de 20 semanas. Alguns traders usam aí como a média móvel simples de 20 semanas, alguns usam a média móvel exponencial de 21 semanas, tá? Mas a faixa de preço é mais ou menos a mesma, tá bom? Então, o Bitcoin poderia retestar essa região aqui se ele não romper essa linha aqui de volta, né? Não voltar para dentro dessa região aqui, tá? Que eu acabei de mostrar para vocês, tá bom? Isso que eu estou acompanhando aqui agora, pessoal, fiquem atentos. Não quer dizer que essa queda aqui acabou, tá? Então, para mim aqui a retração de Fibonacci é muito importante, tá? Para mim está fazendo bastante sentido. Eu espero que tenha ficado claro para vocês aqui nesse vídeo, tá bom? Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui agora o que mais eu tenho para vocês aqui no gráfico da dominância do Bitcoin, porque aqui a gente foi buscar no gráfico da dominância, inclusive aqui as altcoins simplesmente derreteram, pessoal, muito forte aqui, tá? Várias altcoins começaram a derreter, simplesmente aqui de 10%, 15%, aqui a XRP, né, 15%, a DOT aqui 12%, pessoal. Várias altcoins derretendo aqui, a Chiles, né, quase 15%, né, pessoal? Muita, muita altcoin aqui derretendo, porque basicamente é isso, pessoal. As altcoins são um jogo arriscado. Então, essas aí que você tem que trabalhar bastante top loss, porque a chance de vocês perderem dinheiro com altcoins é muito grande, tá bom? Assim que vocês ganham, né, quanto maior a recompensa, maior o risco, tá? Não tem, não tem, né, dinheiro fácil, pessoal, tá? Basicamente assim funciona. Aqui, ó, a gente foi buscar na dominância do Bitcoin quase a região aqui dos 50%, tá? Então, bem próximo da região que eu comentei para vocês no último vídeo, tá? Então, assista o último vídeo também, tá? Então, a gente poderia aqui ter um suporte bom. Nesse momento aqui, pessoal, parece que o Bitcoin aqui está, né, ele está querendo reverter essa situação, né? Vamos puxar o gráfico de uma hora aqui na dominância para eu ter uma ideia. Parece que o Bitcoin aqui querendo fazer um fundinho aqui, tá? Mas a dominância aqui é continuar a cair, né? Então, acho que tem muita gente interessada aí, balês também interessadas nas altcoins aí, né, voltar a fazê-las subirem, né? Então, a gente poderia ainda buscar, né, buscar essa região dos 50% aqui, tá? Esse é o nível que eu estou acompanhando para a dominância do Bitcoin. Para mim, a temporada das altcoins aqui não acabou, tá, pessoal? Acho que a gente tem aqui um espaço grande para as altcoins crescerem, tá? Obviamente vai depender do preço do Bitcoin, tá? Quando eu falo isso, pessoal, sempre pensem. O André falou isso, mas ele quis dizer falando, né, pensando que o Bitcoin vai continuar subindo, tá? Porque esse Bitcoin vai começar a cair, pessoal. É isso, as altcoins não têm vida própria, tá? Elas seguem o Bitcoin, tá bom? Nesse gráfico aqui do altcoin season index, a gente está aqui na região, né, agora aqui dos 94, né? A gente já chegou nos 100%. A minha recomendação, pessoal, se vocês puderem aí, vocês que estão com, né, fizeram bastante lucros com altcoins, e seguiram meus avisos aí, né, de tirar lucro, né? Se deram bem, tá? Então tentam tirar lucro à medida possível das altcoins de vocês, porque quando o Bitcoin cai, a chance de vocês comprarem a altcoin de vocês preferida, que vocês querem, né, que vocês querem acumular mais, é muito grande, né? Vocês segurando dólar, a chance de vocês comprarem a altcoin de vocês aí com preço mais barato, né, é realmente muito boa. Então aproveitem essa oportunidade, tirem lucro, né? Se não tiraram agora, não sei se é o momento ideal ou não para tirar, eu acho que o momento ideal foi quando avisei no último vídeo sobre isso. Então, sem você poder enxergar lucro, esperem uma queda, uma correção do preço do Bitcoin, que essas correções vão virem, pessoal, elas vão vir o tempo todo, e daí vocês compram a altcoin de vocês mais barato, vocês podem acumular mais altcoin, basicamente isso, tá? Então tomem cuidado aqui, pessoal, porque a gente está na região importante, tá? Então, quem não tirou lucro ainda e está com lucro para tirar, eu aconselho vocês a reavaliar a estratégia de vocês aí, né? Ou diversifique, diversifique um pouco mais, não deixem uma sacola muito grande numa altcoin só, tá? Essa é a dica que eu dou para vocês, que foi um dos meus erros lá em 2018 também, achar que uma altcoin vai ser muito melhor que as demais, tá? Não existe isso, pessoal. Diversifique o portfólio de vocês, assim vocês vão reduzir os riscos, tá bom? Então, assim, não teve muita... Não teve aqui, ó, em relação ao dólar, né? O dólar aqui continuou perdendo força, tá? Então não foi porque o dólar ganhou força, esse dump não foi por isso, tá? Não foi também porque a SP500 aqui, ó, a SP500 está subindo, a Dow Jones também subindo, né? A Nasdaq teve uma pequena queda aqui, mas nada considerável, tá? Então simplesmente foi só uma questão aqui do Bitcoin mesmo, que teve esse dump, tá? Então baleias... Esse mercado que a gente está é basicamente isso, pessoal. Ele é um mercado que tem baleias que controlam muito uma quantidade de Bitcoin, né? Inclusive nessa queda aqui, elas vão aproveitar, né? Para jogar o preço mais para baixo, né? Fazer as pessoas venderem esses Bitcoins para que elas possam comprar mais barato. Basicamente é assim que funciona esse mercado, tá bom? Então, assim, quem está há mais tempo aí, né? Pode ficar tranquilo, na minha opinião, não tem nada perdido. Se a gente tiver uma rejeição ali daquele padrão que eu comentei para vocês, a gente pode buscar a região lá dos 43, 44, tá? Mas mesmo assim, eu acho que para essa bullrun acabar, pessoal, a gente tem que romper ali os 42, né? Mil dólares mais ou menos. Daí sim a gente poderia falar, opa, talvez eu vou entrar no bear market, tá? Mas antes disso acontecer, eu não vou nem cogitar, tá? Eu estou acompanhando esses níveis aqui agora, né? Mostrei para vocês, dei o alerta para vocês que eu acho que é importante, tá bom? Mas não se preocupem, para mim, essa bullrun aqui, isso aqui é queda normal, a gente pode esperar essas quedas de 20% para cima, tá? Não tem nada perdido, o mercado é assim. E, pessoal, acompanhem aí, vou fazer um vídeo mais completo amanhã para vocês, tá? Domingo eu estou super cansado, voltei de viagem aqui. Tentei fazer um vídeo celular também, inclusive, hoje de manhã, quando eu estava aqui, mas estava viajando, mas sei lá, não tive muita prática, né? Vou tentar fazer uns vídeos para o celular também para poder botar novidades para vocês aí em tempo real, né? Mesmo viajando em qualquer lugar, tá bom? Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações e eu vejo vocês aí na próxima, tá bom? Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho